Pessoal, pessoal, peraí, peraí que eu... Ai, gente, eu acho que eu esqueci a chave, ó. Vale, mulher, e agora? Ai, gente, o pior que eu esqueci a chave e o pior que o caseiro não tá aqui hoje. Hoje é a folga dele. Nós vamos ter que pular o muro. Mas não tem problema não, vocês... Ó, é porque a mamãe não avisou pra ele que a gente vinha pra cá hoje, pra chácara dela. Aí eu vou botar o pé aqui, a gente sobe e todo mundo pula de um por um. Mulher, e os vizinhos? Bicho, os vizinhos aqui tudo conhecem a gente. Ah, amo que a minha família tem essa chácara aqui. Não se preocupa não, gente, vamos subir. Quando ele chegar de tarde, ele coloca a gente pra ir embora pela porta da frente. Sem problema, gente, não tem problema, não tem problema. Mulher, como é que tu esquece a chave, hein? Se a polícia pegar a gente fazendo uma marmota dessa aí e vai levar a gente, é presa, mulher. Tu tá louca, é? Que preso o quê, gente? Calma, vai dar tudo certo. Cada um bota o pezinho aqui, ajuda o outro a subir. Quando um subir, o outro sobe assim de um por um. Vamos lá, vamos lá. Mulher, a senhora tá louca, não venha forte não, viu? Olha o truque. Tá bom, gente, bora, bora, pessoal, bora. Quem é o primeiro aqui, quem é o primeiro. Bicha, vai devagar, viu? Bora, bicha, bora. Vai, dá certo, neném. Vai, minha filha, vai. Bora, Alisson. Vai, vai. Pera. Mais um pouquinho, tá quase. Vai, sai. Arranha a minha chave. Segura, bicha. Vida de casa, mulher, me ajuda. Vai dar certo, Filomena, amiga. É só pular, vem. O próximo, o próximo. É, o meu novo. Bora. Gente, ajuda aqui. Ai, meu Deus, ajuda. Bicha que cupou. Deu certo, amiga. Nunca mais veio pra esses negócios desses. Não, não, não. Eu tento salvar. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Essa piscina não vale a pena não, gente. Vamos pra casa. Todo castigo é pouco. Eu patei todos os meus pecados, meu Deus. Pessoal, doeu, doeu e tudo, foi difícil. Mas olha ali a piscina maravilhosa. Vamos tomar banho, gente. Tchau! Eu acho que vou retocar... Ah, eu também vou. Ai, mulher, eu fiz meu cabelo ontem, não vou entrar aí não. Eu lá me misturo com essa mundiça. Mulher, tá vendo que eu não vou me misturar com essa carniça? Mulher, eu pedi a Flávia pra fazer meu cabelo ontem. Mulher, ainda bem que a gente vai poder fazer vários stories aqui, mas ninguém precisa saber quem teve que pular o muro pra vir pra cá, né? Pior, mulher, quando eu me lembro disso... Tô toda estrupiada. Mas vamos aqui ficar finíssimas renovando o nosso... Vai, mulher, pega o bronze nas costas, vai. Ai, que delícia. Vira, mulher, vira, vira, vira. Desculpa. Hum... Ai, que tal... Ai, que nojo, água de papo! Eu sabia que essa batata doce ia me molhar. Ei, macho, nem avisa quando vai pular. Olha onde é que eu vim parar. Ajuda ela aí, amigo, ó. Elas pensam que vão ficar assim? Elas pensam que vão brincar? Eu vou me vingar do banho que ela me deu. Vamos acabar com a brincadeira dessas bichas, vamos. Ei, gente, mundiça. Ai, meu Deus, bicho, a gente passou uma hora pra tirar ela de dentro d'água, mulher. Bem feito. Olha, mulher, eu vou quebrar a tua cara, vagabula. Agora eu vou lhe molhar todinho, ó. Gente, calma, segura aí a sílico. Deus me livre, deixa ela pra lá, minha filha. Vai pra mim, meu cabelo, eu não paguei. Ai, meu Deus. Minha senhora, o que você tá fazendo aqui? Meu senhor, a gente entrou aqui, o portão tava aberto, mas a gente já tá indo embora, viu? Aqui é propriedade particular, minha filha, pode-se ir embora? Eu sei, mas é porque tem uma amiga minha que conhece a dona daqui, aí a gente veio só passar um pedacinho, mas nós já estamos indo embora. Não se preocupe, nós já tomamos banho, a gente já tá indo embora, viu? Eu vou é soltar os cachorros aqui em cima de vocês. Não, meu senhor, pera! Pessoal, nós vamos embora, vamos embora, vamos embora. O dono da casa, o dono da casa, o dono da casa. Fale a minha nossa senhora. Essa casa não era da tua mãe, mulher? Picha, era mas a minha mãe vendeu, eu vim saber agora. Fale a minha nossa senhora, meu irmão. Pessoal, pessoal, o homem soltou os cachorros, bora, senhora! Pessoal, o homem soltou os cachorros, bora, senhora! Fale o homem, cara! Fale o homem, cara! Fale o homem, cara!